Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina Produção Textual na Educação Escolar. Meu nome é Luciane Ferreira Lacerda e serei sua professora nesta disciplina. Sou formada em Letras Portugueses pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, com especialização em estudos linguísticos e atualmente estou cursando mestrado em linguística também na UFES. Já atuei em diversos segmentos da educação, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Atualmente sou professora de metodologia do ensino do português no curso Complementação Pedagógica e de português instrumental no curso Técnico em Administração, ambos do IFES. Nesta disciplina, faremos uma breve revisão dos conteúdos gramaticais estudados por você no ensino fundamental e médio e estudaremos alguns gêneros textuais, com foco no desenvolvimento da leitura e escrita de documentos oficiais e educacionais, além de tópicos relacionados à expressão verbal. Com relação à bibliografia, a disciplina foi planejada com base em obras legitimadas pela linguística textual e linguística aplicada, além de referências gramaticais atualizadas e relevantes para sua consulta. Para que tenha um bom desempenho no curso, é preciso que tenha dedicação e disciplina. Cada etapa deve ser realizada no prazo indicado, para que você possa ler os textos com atenção e tranquilidade. Com isso, é necessário que você organize sua agenda, reservando tempo suficiente para realizar as atividades da semana. Desejo que tenha um excelente aproveitamento da disciplina e sucesso nesse novo projeto acadêmico. Um abraço e bons estudos!